Está no ar o Rede B Verão, com Wesley Martins e Deise Ponciano. Olha aí o nosso mar, o nosso litoral paraibando. Isso quer dizer o quê? Que o verão chegou e com isso o Rede B Verão também. Todos os sábados de janeiro estaremos juntos com vocês com o melhor programa para as suas tardes de sábado. Não é isso, Deise? Boa tarde! Isso mesmo, Wesley. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação aqui da Rede B. Trouxemos um conteúdo diferenciado do que você está acostumado a assistir, você que nos acompanha. Você vai ouvir muita música boa, vai ver os desafios que a gente está trazendo. Mas eu não vou adiantar tudo não, porque o Wesley tem as novidades na ponta da língua para falar, né? Exatamente! Hoje no nosso programa vamos ter o quadro Desafio Radical, onde vamos mostrar os nossos repórteres desafiando em vários desafios do verão. Agora, Deise, tem mais também, tem dica de saúde, né? Tem dica de saúde, a gente vai estar conversando com uma nutricionista, ela vai apontar quais os melhores cuidados aí para essa época do verão. Uma época que é perigosa, por quê? Porque as pessoas costumam não estar tão aptas a hidratar-se, o calor excessivo e tudo mais. Mas a gente vai ter essas dicas daqui a pouco. Exatamente! No D-Bike, uma entrevista diferenciada pela nossa orla com algumas personalidades aqui da Paraíba. E hoje a gente começa com Letícia, que era influenciadora digital do ramo da beleza. Um bate-papo bacana que vocês acompanham daqui a pouquinho. E tem também influenciadoras digitais aqui no nosso programa. Com certeza! No nosso ambiente aqui, com essa vista belíssima, vamos entrevistar duas influenciadoras que estão fazendo muito sucesso, mas também tem dicas de moda, né? Com certeza! Paula Farias foi acompanhar as novidades para a mulherada ficar bonita e na moda nessa estação. Além de muita música, diversão, tudo isso que você falou, tem algo que também não pode faltar, né, Deise? Isso mesmo! Falando em música, a gente vai receber aqui no estúdio ele, Vinícius Mendes. Oi, pessoal! Vamos lá? Tudo bem, vou aceitar sua decisão agora Mas dessa vez não vou trancar a porta Estar aberta pra você sair Tudo bem, não adianta mais brigar agora A gente sente quando chega a hora Se for embora Se for embora eu vou respeitar Mas não vou mentir Se eu pudesse ter do meu lado Pra sempre eu teria Mas não vou te prender Você pode seguir sua vida Ai, 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 ai Eu não vou mais atrás Vou te deixar em paz Olha só, música boa, hein? Quem tá apaixonado E dá uma ouvidinha Vou sentar aqui pra conversar um pouquinho com ele Quem tá apaixonado em outra música como essa Que corações como? Pois é, essa composição foi pesada, né? É! Eu diria um amigo meu Mais pesada que um caminhão Carregado com poste É, mas é muito bom Provoca sensações positivas, né? Pois é, essa música faz parte do meu novo EP Tá intitulado Dessa Vez Como Nunca Essas músicas eu gravei lá em São Paulo Uma grande gravadora E tô tendo a oportunidade aí de apresentar o trabalho a vocês Perfeito Daqui a pouco a gente volta Conversando, sabendo mais detalhes Sobre essa carreira promissora Que tá aí deslanchando E que tenho certeza que vai conquistar o Brasil Em nome de Jesus Mas agora Convido vocês A assistirem um desafio radical A repórter Paula Farias Foi lá pro Conde Pra participar de um desafio Mas Pelo que eu ouvi falar Ela não se saiu muito bem não, hein? Eu sou movida a desafios E meu combustível é adrenalina Não é mesmo, Ceará? Eu quero uma dica Pra eu não tombar nesse quadriciclo, Ceará Me ajude Que é a minha primeira vez Eu não sei se eu tenho habilidade Eu vou descobrir hoje Olha, o maior risco que tem no quadriciclo É você Não saber administrar O acelerador do quadriciclo Porque o perigo mora no acelerador Certo? Então assim A minha principal atenção Com o cliente é a aceleração Então a minha dica é essa É ter cuidado com a aceleração Primeiro eu quero colocar aqui Minha proteção Porque é assim, né? É importante Logo pra mim, né? Que não tenho assim muita habilidade Mas Vamos ver, gente Acompanhe Porque isso pra mim vai ser uma aventura E um desafio Fala Tá com medo? Um pouco Talvez muito Porém eu vou lá, né? Desafio da Missão dada Da missão cumprida Devagar Vai só na manha Não passa aqui Não passa aqui Não passa aqui Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Pessoal, é o seguinte, Paula arregou. Eu tentei. Paula, como assim, minha filha? Mas assim, eu lido com trauma, entendeu? Então, achei melhor por segurança sua, por segurança minha. E pra gente continuar essa matéria e ficar divertida também. Achei melhor passar a bola pra ele. Gente, esse menino é pra aventura. Gente, pra quem não sabe, Paula já se acidentou com moto. Então, acho que ela tá levando um pouco desse trauma consigo. Por isso que não deu certo, né? É isso mesmo. Mas, vamos ver qual vai ser a aventura que eu vou conseguir. Não sei, Wesley. Agora se prepare que vai ser bem pior que essa, viu amiga? Acho que não, porque não tem como ser pior que isso, né? Porque você sabe como foi comigo agora. Vamos ver. Meu amigo Ceará tá aqui. Enquanto ele tava passando as instruções pra Paula, eu também tava prestando atenção. Então, já peguei aqui um pouquinho da manha. Agora o negócio é encarar, sair daqui, né? Porque isso só foi apenas um treino. E encarar o desafio, né, Ceará? Isso mesmo. Agora a gente vai sair daqui, conhecer os lugares bonitos. Que eles vão gostar muito de vocês, né? Que estão acompanhando a matéria. Certo? Vamos visitar o Mirante. Vamos visitar o Shopping Rural. Lugares que aqui são pontos turísticos. E a galera que vem pra cá, pra Paraíba, vem pro litoral sul e conhece esses lugares. Belezinha? Show de bola. Então vamos lá. O desafio de Paula agora passa a ser meu. Minha gente, depois dessa aventura. A gente chegou aqui no sítio Tambaba, tá? Que é um povoadozinho daqui, que é comercializado os produtos, o artesanato dos próprios moradores aqui da região. Esse é um lugar bastante visitado também pelos turistas que frequentam aqui o litoral sul. E claro, quem vem pra cá, né, pra o lado do Conde, não tem como não passar aqui. E claro, se encantar com o talento dos próprios moradores e dos artistas, dos artesãos aqui da região. Saímos aqui do sítio rural, o sítio Tambaba. E agora, a gente vai até o mirante Castelo da Princesa. A história aqui desse mirante foi dada pelos próprios moradores. Deram o nome de Castelo da Princesa, porque aquela formação ali lembra a torre de um castelo, certo? Outro nome que é dado é mirante do testemunho, porque ele testemunha que isso aqui onde já foi tudo fechado de areia, né? Mas com a erosão, ficou toda essa cratera, eu posso dizer, esse buraco aqui. E aquela formação ficou intacta. E o nosso desafio se encerra aqui no mirante das tartarugas, que fica na divisa entre as praias de Tabatinga e Coqueirinho. Ceará tá aqui. Ceará, fale a verdade aí. Como foi que eu me saí nesse desafio? Parece que já sabia pilotar. Pilotou perfeitamente, certo? E Paula aqui, que foi de carona, era a que vai saber dizer melhor como foi o piloto. Fala aí, Paula. Pois é, minha gente, porque é o seguinte, esse desafio era pra Paula. Como vocês viram, ela arregou, eu tive que tomar ali a vez e ela foi a minha passageira. Paula, e aí? Gente, eu tentei, eu juro que eu tentei superar meu medo. Não deu certo, passei a vez pra ele. Ele arrasou habilidoso, atentou pra segurança, tanto minha quanto dele. Ele teve uma hora que não foi filmado, viu? Mas eu vou aqui revelar. Ele quase, a gente quase tomba assim no chão, já tava me preparando pra cair. Mas não, ele conseguiu, manobrou super bem. E Ceará, como disse, né? Ele brilhou no volante, ele nasceu pra isso, pra aventura. Agora você se prepare, porque vai ter outro desafio pra você. Eu quero ver você arregado de novo. Eu não tenho mais cara. Será que eu vou conseguir encarar o próximo desafio? Será, Ceará? Vai, vai. Tem que tentar e ver se consegue, né? Pra se superar. Com certeza vai conseguir. É isso aí. E quem quiser, quem vir pra cá, né? Pra o Litoral Sul, quiser se aventurar também no quadriciclo, no caiaque, em trilhas, é só falar com o pessoal do Red Rock. Ceará tá aqui, vai passar tudo direitinho, né, Ceará? Pronto, pessoal. Exatamente, olha. Aqui no Litoral Sul, a gente tem algumas atividades, certo? Uma delas é o quadriciclo, certo? Aí temos também passeio de caiaque, como eu já tinha dito, arvorismo. E todas as atividades, a gente preza pela segurança. Então, quando vocês estiverem procurando também esse tipo de atividade em outros lugares, procurem guias, credenciados, certo? Pessoas qualificadas, porque a segurança de vocês que tá em jogo. Então, assim, com maiores contatos, Red Rock, o Instagram, e o número também tem lá na conta do Instagram, beleza? Show de bola, Ceará. Obrigado pela participação mais uma vez, pela ajuda aqui. E se prepare que semana que vem tem um outro desafio com Deise Ponciano. É com vocês! Paula, parabéns pra você. Agora, se você pensa que você escapou dessa, tá enganada, viu? Porque aguardei que o programa tá só começando, daqui a pouquinho vai ter outros desafios pra você, como vocês viram, né? Poderam acompanhar, encarei o desafio e sair muito bem, olha aí. Agora, gente, tem que ter cuidado também nesse verão com a nossa saúde, né? Muita praia, piscina, sol, muitas vezes a gente esquece da hidratação. E é algo primordial pra gente poder curtir o verão com a saúde bem, né? Pra falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso cenário a nutricionista Thaísa Rodrigues. Pra falar um pouquinho sobre isso, Thaísa, porque realmente é algo que muita gente acaba esquecendo, né? E é primordial pra nossa saúde. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo quer expor a pele, o corpo no verão, mas a gente precisa cuidar dessa pele também. E a gente vai cuidar dessa pele através da alimentação. Então, a quantidade de água que a gente precisa consumir, ela deve ser rigorosamente calculada e observada. Porque muitas pessoas têm dificuldade de consumir a quantidade certa, adequada de água. Então, a gente pode pensar, sim, em algumas estratégias, como ter uma garrafinha própria, a própria água saborizada. Tem pessoas que usam aplicativos. Então, são várias opções que a gente tem pra incluir essa água na nossa rotina, né? Além da água, a gente pode também acrescentar uma outra opção, que seria a água de coco, né? Um soro fisiológico natural pra repor aquilo, os nutrientes que a gente perde no próprio suor. Então, a água de coco, ela pode, sim, também ser utilizada como alternativa pra o verão. Agora, Thaisa, é o seguinte. Muita gente acha que todo mundo deve tomar dois litros de água por dia, é o ideal. Como você acabou de falar agora, tem toda essa parte de cálculo também, porque isso varia de pessoa pra pessoa, né? Isso. Quando a gente fala dois litros como uma quantidade recomendada, é porque a gente tá falando pra população em geral. Mas se a gente for pro cálculo mesmo, você pode fazer o cálculo em casa, é super simples. Você multiplica 35 vezes o seu peso, e aí você vai ter a quantidade específica pra você de água que você precisa tomar durante o dia. Entendeu? Ótimo. Agora, principalmente pra quem tem criança em casa. Criança tá lá na praia o dia todinho, tá na piscina, acaba até mesmo não bebendo muita água. Quando vai beber, um líquido é um refrigerante, é algo que a gente, que principalmente vocês da área da saúde, da nutrição, não recomendam. Como os pais podem inserir isso aos poucos na rotina das crianças? Fazer até picolé de frutas normais também deve ser uma ótima opção, né? Com certeza. E a gente tem que pensar que algumas frutas, elas vão ter uma quantidade de água maior. Por exemplo, como a gente tem aqui a melancia, o melão, são frutas que são ricas em água, que vale a pena a gente inserir na rotina alimentar da criança, consequentemente no verão também. Então são frutas que têm um sabor doce, agradável, e a criança pode sim utilizar. E fazer picolé de fruta é uma opção pra você levar pra praia ou pra piscina. E é super simples, você não precisa adicionar açúcar, você adiciona, né? Pode colocar as frutas em palitinhos e colocar no congelador e oferecer pra criança também, é uma opção. Thaís, agora sim, a gente tá no verão, tem essa preocupação a mais com a hidratação, mas em outras estações do ano, a gente também tem que manter se hidratado aí, até porque a gente mora no litoral, na capital, onde tem praia, então é só praticamente o ano todo, né? Isso mesmo, então a gente tem que pensar, né? Eu sempre falo pras pessoas que no inverno, por exemplo, a sua percepção de sede vai mudar, mas a necessidade de água continua mesmo, o corpo continua precisando de água pra desintoxicar, pra fazer essa limpeza, pra a pele estar saudável, pra o intestino, os rins funcionarem bem, enfim, a saúde como um todo. Então, todas as épocas do ano são importantes a gente incluir a água na nossa rotina como hábito mesmo. E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber quais são os vilões que podem prejudicar a nossa saúde e principalmente também a nossa hidratação, que já é pro pessoal aí que tá nos assistindo ficar ligado. A primeira coisa é, quando a gente pensa em praia, né, esse ambiente de praia, piscina, as pessoas falam justamente, pensam logo no refrigerante, que foi algo que você comentou também. Então, o refrigerante, ele não vai hidratar, ele só vai deixar você mais desidratado ainda pela quantidade de açúcar que contém. Ah, mas e o diet? Não importa. O refrigerante, ele não vai contribuir pra hidratação. Outra coisa, a gente pensar em picolé e sorvete, não são alimentos que vão ajudar na hidratação. Eles são ricos em gordura, gordura do tipo trans, que é o pior tipo de gordura que existe, né, pra poder manter aquela textura do alimento, ela é necessária nesses alimentos, então eles não vão contribuir. E são ricos em açúcar também, então não vai contribuir pra hidratação de maneira nenhuma. E outra coisa também que a gente tem que pensar são os alimentos ricos em sal, né, os industrializados, os amidoins, industrializados. Esses industrializados com quantidade excessiva de sódio vai piorar ainda mais a hidratação, vai prejudicar ainda mais, vai deixar a pessoa cada vez mais desidratada. Então são esses os vilões que a gente tem que pensar em relação à alimentação. Tá aí, então pra finalizar, quem tiver outras dúvidas também e quiser tirar, deixa aí suas redes sociais, pra quem tiver alguma dúvida aí, poder tirar uma dúvida com a senhora também. Então, minha rede social, o Facebook é Thaísa Rodrigues, Thaísa com H, com I, com S, T-H-A-I-S-A, Thaísa Rodrigues, e o Instagram é Nutri, arroba Nutri, underline Thaísa, eu tenho muitas dicas, muito material bom também, muito conteúdo pra quem tiver dúvidas e quiser aprender mais sobre alimentação. Show de bola, doutora Thaísa, obrigado pela sua participação, viu? E agora eu volto com o Dez, porque tem dica de moda pra mulher, pra mulher, mulherada, quase que não saía Dez, ao vivo tem dessas coisas, é com você. Ai, Wesley, você é uma figura, sabia? Me divirtou muito. Gostei das dicas, vou conferir tudo direitinho depois, pegar ali, aproveitar que a nutricionista tá aqui, vou pegar essas dicas pra mim, hein? Olha só, Paula, nossa repórter, vocês viram que no desafio ela deu uma regada, né? Mas o forte dela mesmo é moda. Quem acompanha aqui sabe que ela se veste muito bem e também tem aquele físico de modelo, né? E aí ela foi até uma loja em Mangabeira, a loja da Dica, e ela trouxe as tendências pra esse verão. Vamos conferir. Quando o verão chega, dá vontade de usar aquelas peças alegres, divertidas, fluídas e leves. Eu vim aqui na Dica pra mostrar as principais novidades que vai ser tendência na estação mais quente do ano. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que graças a Deus As portas ficaram abertas E isso é o mais importante É o que eu digo sempre Ter ganho o programa Não é sinônimo de sucesso É sinônimo de você trabalhar Porque a galera confunde Ah, ganhou o programa Vai estourar Muito pelo contrário Você vai trabalhar Cada vez mais Porque você tem que honrar Cada participante Que passou ali A galera que deu sangue Junto com você ali E você ficar em primeiro lugar Muita gente boa Muita gente boa De verdade E por falar em trabalhar Vamos trabalhar mais Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Tem mais um bate-papo Com Amélia E também Tamires Influenciadoras digitais Vamos de música, né Deise? Fala música Fala em verão O cara junta a galera Geralmente outra ali No domingo Churrasquinha Carninha assando Acaba só Lá se vai mais uma noite Que eu tô mirando Sai daí não Que a gente volta já já No vazio desse apartamento Já tô quase esperando E bate o desespero Rebriando garrafa Passa o tempo Só você não passa No estado degradente Que eu tô A tristeza Decora essa casa Eu sei Que ninguém Morre de amor E aí rapaziada Aqui é o Mano Walter E o Renan B Verão Volta já! A Forte Frutos Está há 10 anos No mercado Sempre trazendo A maior variedade Da horta Para a sua mesa E a maior variedade Em hortifruti Você encontra aqui São frutas Verduras Legumes Grãos E muito mais A Forte Frutos Está localizada No Ceasa No bairro do Cristo E fica aberto De segunda a sexta Das quatro da manhã Às cinco da tarde E horário alternativo Nos sábados e domingos Forte Frutos Variedade e qualidade Você encontra aqui Telefone 3231-3328 Nós estamos aqui Na Cactus Bolo Para trazer as delícias Dessa loja de bolos e tortas Que fica no bairro de Manaíra Tortas, salgadas, sobremesas Aí tem os bolos Fofo, formigueira mesclada São os que mais saem Agora me diz uma coisa Quem tiver interesse em comprar Como é que faz? Telefone, endereço da loja? Temos o delivery Fazemos entregas E também aqui na loja Temos bastantes meninas Para atender todos vocês Cactus Bolo e Tortas Esse nome tem qualidade Eu tô aqui com o novo Croll E pra Croll ninguém é party E quem com mim sabe Tem um sabor mais apurado Croll é o salgadinho Mais gostoso que eu provei Pega aí que eu já gostei Eu quero Croll A notícia não tem hora para acontecer Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia Seja nas primeiras horas do dia Quando tudo começa Ou no final da noite Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico e de qualidade Pra você ter uma boa noite com os principais destaques do dia E um bom dia despertando a informação pra você Rede BHD Jornalismo autêntico O que os olhos não veem o coração não sente Eu não vou conseguir fingir que sou contente Vou precisar de um tempo pra te esquecer Por isso estou ausente O que os olhos não veem o coração não sente Não posso te encarar assim tão de repente Eu começo a lembrar, vou me descontrolar Chorar na sua frente Essa é antiga, mas é boa demais Olha só, voltamos com música boa, né? Ele arrasa, mas olha, chegou o momento Blogueiras Estou aqui com elas que estão fazendo sucesso Espera aí, tem que começar daquele jeito, como é? Ai, maravilhosa Deixa eu começar aí na vibe de blogueiragem, né? Estamos aqui recebendo Amélia Zambelli e também Tamires Roseno Elas que são influenciadoras digitais aqui de uma pessoa Bater um papo e daqui a pouquinho tem até um desafio Uma brincadeirinha que eu quero ver como é que vocês vão se sair, viu? Eu quero ver, viu? Essa brincadeira é sucesso Agora, eu quero começar falando com as meninas aqui Porque hoje em dia o mercado de influência está crescendo, né? Hoje em dia você ser você mesmo nas redes sociais Tem atraído o público, né? Aquela coisa assim Cada vez você coloca mais a sua autenticidade Como foi que vocês começaram? Vamos começar aqui com a Amélia E depois a gente passa para a África Então, eu comecei a gravar assim na minha casa, no meu dia a dia E as pessoas foram se identificando Com o meu dia assim, meio louco, meio descontraído Assim, fugindo um pouco daquele padrãozinho, sabe? Sempre mostrando quem eu realmente sou E tem minha avó ali, maravilhosa Que me acompanha nos trabalhos Me acompanha nos meus vídeos também Ela é a sensação, viu? Pois é, eu tenho certeza que no dia que ela não aparece O pessoal pergunta, né? Pergunta, cadê a dancinha de vovó? Que a gente todo dia é bom dia dançando O passinho, minha filha Bota ela para mexer o esqueleto E Tamiris? Ai, gente, eu comecei sendo modelo de make E muita gente me perguntava Por que não Tamiris virar influenciadora Entrar nesse mundo de mostrar mais seu dia De mostrar mais seus trabalhos De trazer para a gente lojas Seu dia a dia Mostrar como é que você vai para a faculdade Se o começo de dia até o final de dia E dormir, dá uma boa noite para a gente, né? Mas aí eu comecei, né? Por que não? Vou começar, vou tentar Vamos ver se vai dar certo E tá dando certo, né? As amizades também estão ajudando É maravilhosa Me ajuda demais, gente Demais mesmo E tô assim, seguindo, né? E vai dar... Vamos ver o que... Agora, Deise, como todo trabalho Tem seus desafios também, né? Com certeza nessa área Não é pouco, né? Eu quero saber quais são os grandes desafios aí Que vocês encontram Ah, são bastantes desafios, né? Todos os dias É de lidar com o público De produzir o melhor conteúdo De forma, assim, totalmente autêntica E nova E ter uma criatividade muito grande Para produzir algo legal Que todo mundo goste Realmente E assim, também lidar com todos os comentários Que a gente tem que receber, né? Tanto críticas não construtivas Até críticas construtivas, né? Que a gente tem que estar aceitando, assim E não se impor demais Se cobrar demais Ficar mal por essas coisas, assim Eu acho que a gente tem que saber o limite de tudo Eu costumo dizer que a internet é uma vitrine, né? A gente expõe ali a nossa vida E infelizmente existem os haters, né? Que são essas pessoas que entram nas redes sociais Para atacar as pessoas E para criticar o trabalho Mas ao mesmo tempo Os famosos sem ter o que fazer É Mas ao mesmo tempo Existem pessoas que Vêm aqui para somar Um exemplo Ela falou ali Como é importante ter parceria Amizade com outros influenciadores Mostrando que não existe essa concorrência, né? Tem espaço para todo mundo, né? Com certeza Trabalho tem para todo mundo Job para todo mundo Até a gente fazer Job igual Todo mundo junto E até indicar um ao outro Sempre vai ser bom Sempre vai ser bom mesmo Porque, assim, né? É tipo uma admiração ao trabalho do seu amigo É indicar É até bom para você se sentir bem, sabe? Porque você indicando Vem muito mais para você Verdade É melhor dar do que receber, né? Então, assim Trabalhar com o Tamires Ou com qualquer outro influenciador que eu trabalhe Eu acho maravilhoso É incrível Porque a gente trabalha fazendo o que a gente gosta Entendeu? Então O trabalho virou uma diversão Ô, Deise Vamos polemizar um pouquinho? Porque com certeza nesse meio Tem aquelas rixas Um querendo ser melhor do que o outro Como é que vocês lidam com isso? Ah, é muito complicado Eu passo por diversas situações como essas É muito ruim Porque, assim Muita gente quer Achar que você O seu crescimento Vai fazer com que ela diminua Entendeu? É onde começa o desespero Como podemos dizer Mas eu acho assim Gente Se é um João Pessoa já é Pequena Podemos dizer Você é influenciador Certo? Por que não Amizade com aquela pessoa? Como a gente está falando Um indicando o outro Sempre vai ser melhor Se eu cresço Eu posso fazer aquela pessoa Crescer junto comigo Entendeu? É isso que eu penso Assim Minha opinião é assim Eu não Eu não tenho nenhuma rixa com ninguém Nem nada Eu faço o meu Meu trabalho maravilhoso Maravilhoso Como eu falo E assim Eu acho muito importante Somar, sabe? Apoiar Estar do lado Do amigo Do influenciador E daquele amigo Que também quer começar Mas não sabe como se soltar Não tem um jeito assim Eu acho muito interessante isso Esse companheirismo Essa parceria Eu acho perfeito Massa Desde as Nós vamos continuar aqui com a gente Porque daqui a pouquinho A gente vai somar elas novamente Porque tem um desafio aí que eu quero ver Como é que vocês vão se sair, tá? Já, já Porque agora tem mais um quadro, né? Tem um quadro, inclusive É desse rapaz aqui, né? Gente, ele vai entrevistar Personalidades aqui do nosso estado Andando de bike Eu quero ver Não desequilibrou, não? Rapaz, não Porque é um triciclo, sabe? Então tem três rodas Não tem como não Agora sim O braço cansou As pernas também Mas eu acho que deu certo A gente começa com Letícia Do Ritual da Beleza Ela quer dar várias dicas De cabelo Pele Maquiagem E a gente fez um bate-papo Muito legal Aqui na nossa orla Estamos bem perto do nosso cenário E vocês acompanham agora No D-Bike E tem também estreia A partir de hoje No Rede Beverão É o D-Bike Esse quadro Vamos mostrar Uma conversa Descontraída E diferenciada Com algumas personalidades Aqui da Paraíba E para isso Estamos contando com o apoio Da Tree Happy Essa daqui, olha Que já é referência Aqui na orla da capital E quem será A primeira entrevistada De hoje, hein? Vamos lá Ela começou no Instagram Em novembro do ano passado E hoje já é uma referência Para as meninas Que gostam de cuidar Da pele E do cabelo Hoje a minha entrevistada Do D-Bike É Letícia Do Ritual da Beleza Letícia O seu Instagram O seu Instagram Já é assim Um sucesso E dicas Que eu acho Que todo mundo Precisa, né? É Eu foquei em dicas Acessíveis Para que eu pudesse Alcançar todo mundo Porque muita gente Hoje de dia Acredita que cuidar Da pele Pode ser algo caro Quando na verdade Não é Ter o essencial Um sabonete Um hidratante E um protetor Já faz toda A diferença Para a pele Não tem muito mistério Assim, sabe? O negócio é você Aprender Como fica melhor No seu olho Você pode ir Olha Viu que ficou bom Viu que tá bom Usar Não merece mais Se você quiser tentar Concentrar alguma coisa Vai fazendo com muito cuidado Se errou De alguma forma Pega um pincelzinho fino E vai tentando consertar Letícia Fala pra mim Quem são suas referências Nesse segmento Que você decidiu escolher Então Eu gosto muito Do Instagram Lucho Basiquinho Que é inclusive Da mãe De uma das minhas melhores amigas E as minhas amigas mesmo As minhas amigas Que algumas Eu acabei fazendo A partir do Instagram Outras Que eu já acompanhava E acabei ficando amiga Então assim Eu adoro Sempre ver o conteúdo delas E ver o que eu posso melhorar No meu também Basicamente isso E a gente sabe também Que Nesse segmento Colocar um pouquinho De polêmica Aqui na nossa conversa Tem também a questão De Intrigas Ou Um querendo ser melhor Do que o outro Afinal Todo mundo quer ganhar O seu espaço Como é que você lida com isso? Já passou por alguma situação Assim Constrangedora Digamos assim? Na maioria das vezes Eu ignoro Porque Eu tento não absorver Energia negativa Mas Nem sempre É possível Não é mesmo? Então Eu sou sincera Eu sou muito sincera Eu falo mesmo Aconteceu já uma situação Bem chata E eu expus Expus o nome Porque assim Eu acho ridículo Indireto Não estamos mais Na segunda série Gente Então Eu falo Mas eu sou Bem da paz Eu só falo mesmo Quando tem algo Que já passou do meu limite Mas no geral não No geral Tranquilo E pra quem trabalha com isso Eu acredito que Também um grande desafio É você ser natural Assim como você é Sem estar com o seu celular Ali ligado Sem estar ali com os seus stories Pra passar essa veracidade Mais pro seu público Exatamente Então é o que eu tento Sempre ser o mesmo É tudo que as minhas amigas Falam Ah Letícia Tu fala tão bem Não sei o que Porque eu sou assim Gente Na vida real Vocês veem ali no story Na vida real É igualzinho Minha mãe fica pra morrer Quando eu apareço lá Fazendo coisas que eu não vivia Mas assim Eu acho que você tem que ser verdadeiro E quanto mais verdadeiro você é Mais o seu público Vai se conectar com você Então Seja você mesma Letícia Então aproveita E divulga aí o teu Instagram Pra o pessoal Que ainda não conhece Poder passar a conhecer E ficar ligado aí Nas suas dicas Que você todos os dias Tá passando Então gente Sigam lá Ritual da beleza Tem dica pra pele Pro cabelo Pra você se sentir melhor Pra você falar assim Caramba Hoje eu acordei linda Mas não porque você fez algo diferente Porque você é linda Então Segue só da beleza Tem dica baratinha Tem dica mais cara Mas os baratinhos São essenciais São maravilhosos Exatamente Todo mundo gosta né Exatamente Eu mesma amo gente Sério mesmo Eu só uso coisa baratinha Quando eu compro coisa cara Eu adoro né Mas as baratinhas Cabem melhor no meu bolso Então pra finalizar Manda um beijo aí Pra o pessoal que tá acompanhando Rede Beverão Beijo gente E eu adorei demais Essa entrevista Tô aqui Nossa Minha perna Tá uma coisa Tô adorando Olha Eu acho que esse foi o maior exercício Que eu fiz esse ano Sério Também viu Adorei Beijão Gente Letícia Foi só a primeira entrevistada Do Dubai Que semana que vem Tem mais E você não pode esperar Você pode esperar também Muita coisa boa Nos próximos Tá Então semana que vem Tô de volta A gente tá até recebendo O nome que a gente tá arrasando Mas tá mesmo Tá com certeza É isso aí Rede Beverão Valeu Até semana que vem Estamos de volta Olha só As meninas aqui lindas Pocahontas Já botei o nome dela Em Pocahontas Ela parece muito E Amélia Maravilhosa E ele né Nosso apresentador Maravilhoso Da bike Olha só Mas Nessa carreira De vocês De influenciadores digitais É importante O apoio da família E das pessoas mais próximas Amélia Ela tem uma pessoa Que apoia bastante Que é a avózinha dela Que faz muito sucesso Já virou Sucesso Hit É A vovó maravilhosa Vem cá Chega aqui Chega mulher Eu vou pegar aqui o microfone Pra perguntar aqui a senhora Certo Como é seu nome? Rosimar Rosimar A vovó da maravilhosa Da maravilhosa Como é? Sou maravilhosa Com certeza É um ícone Carismagem Agora Como é que foi Que surgiu Quando a Amélia diz assim Ai Vó Eu vou ser influenciadora digital A senhora Apoiou desde o início? Não Eu fiquei assim Na minha Esperando o que ia acontecer Não é? E agora Está assim Desenvolvendo E aos pouquinhos E eu quem acompanho A todo canto Minha filha Corro demais Me estressa Às vezes eu dou uma puxadinha Assim no cabelo Mas eu Eu amo minha neta E vou fazer tudo Se for possível Por ela Que lindo Ai que linda Gente É muito bonito Esse amor Esse apoio E além disso Como é que é ver Esse crescimento A Amélia já tem Um número de seguidores legais Tem fãs Eu vi que ela tem até Um fã clube Como é ver Ver a sua neta Chegando a esse ponto As pessoas conhecendo A senhora lá Dançando Animando com ela Ai minha filha Ela bota pra mim Dançar de todo jeito Sou a motorista dela também Eu também Faço tudo por ela Você é linda né Muito obrigada Viu vozinha Parabéns pela sua neta Sucesso A gente Espera que em breve A gente entreviste Mais vezes Mais sucesso Parabéns pela sua neta Muito obrigada Obrigada Agora a gente vai voltar aqui Com elas E vai começar o jogo É uma dinâmica Que muita gente já conhece O eu já Eu nunca Temos aqui a plaquinha O verde Esse aqui O verde eu já Eu já O verde vermelho Eu nunca A gente vai perguntar E agora O pessoal que está nos acompanhando Também os seguidores de vocês Vão conhecer um pouco melhor ainda O que vocês já fizeram O que não fizeram Vamos começar Deise Vamos começar Olha É a primeira Polêmica Eu já Fim assistir na cama Ah eu já Né Quem nunca Assim eu nunca fiz Fui aquela criança De fazer assistir na cama Mas só que todo mundo Fala assistir na cama Eu não falo assistir na cama Ah mas acordei Com preguiça Fala assistir na cama Vocês nunca sonharam Nunca mijariam na cama Não Sério Vocês nunca sonharam Que estavam com vontade De fazer xixi E acordaram toda mijada Não E eu tenho uma bomba Pra falar Até 13 anos Mentira Eu fazia na minha Pra cama de mãe E pai Botava o calção Lá no quintal Até amanhã dizer Você vinha na cama de novo Vou botar o colchão Com as trouxas Em cima da sua cabeça E vai desfilar no meio da rua Pra você nunca mais fazer Mijão Amigo Tu ia Mas parou Graças a Deus Temos aí um novo apelido Temos aí um novo apelido pra ele Eu não vou falar aqui Mas Próximo Vamos lá Já caí no meio da rua Ou se sente Com certeza Mico pago Toda vez Tem que ter né Eu sou um mico ambulante Minha filha Caiu de menos Quase tropeçando ali O meu salto Tá vendo aí Eu nunca caí não Assim eu já revelei Muito o papo Principalmente que eu não tô custando Desse tamanho aqui Que eu não sei nem andar direito Mas Minha filha No dia que eu fui inventar de gravar a chamada aqui da RDB com esse negócio Mas eu tropecei tanto que eu não sei como eu não quebrei a cara no negócio Você é bom de ter esse vídeo Próximo Já cortei meu cabelo sozinha Desastre viu Oxe foi assim Eu acho que era dois mil Eu tinha sei lá Quantos anos eu tinha Uns sete anos Já era velha Eu fiz assim Começo de ano Tô afim de mudar Peguei a tesoura Uma franja Uma franja Que é sucesso Uma franja Eu peguei só a beiradinha aqui Fui assim Fui o ano todo Encaprizilinha aqui Porque ficou horrível Foi só a conta mesmo A vovó confidenciou Mas ficou um buraco A vovó confidenciou Ainda pintou de roxo Olha só Pintou de roxo É A época de rebelde né Rebelde foi ano passado minha filha Fazer um ano Para onde eu vou me disponar Foi assim Um dia anterior Era O Meu Deus do céu Não esqueci agora A formatura da minha prima Eu fiz Por que não Ficar loira Californiana Californiana Fui minha filha Descolori Peguei papel crepom Clupei no centro Dois cinquenta Danei papel crepom Ficou o rosto Meu cabelo Parecia bruxa queca Horrível Horrível Triste Aí eu fui Com meu cabelo assim Para a formatura Arrasado Sucesso Ela fez sucesso Na formatura Pois é Nem apronta ela Próximo agora Esse eu quero ver Que a vovó ali Está olhando Já gazeei aula Ou já matei aula E aí Eu já ou nunca Eu já Não Faculdade nem se fala Mas dizia o que? Que ia para a faculdade E depois não ia Mas já para a faculdade E não vai para a aula Qual curso que tu faz? Eu faço biomedicina Arrasado Sim Camélia já também? Sim Com certeza Passei três aulas de banheira A cara dela Meu Deus do céu A cara da mão Minha gente No ensino médio também Viu? No ensino médio por força Espero que minha mulher assista Meu Deus Tem mais um, né? Tem sim Ai, essa daqui Eu nunca filei na prova Xuxa, menina Eu só passava assim Eu também virar Mas não é Vou deixar só aqui Eu já Eu filo Eu dou a cor A cara de bom Eu me assino Eu sempre me lascava Porque eu dava fila para o povo Na hora de eu pegar a fila Ninguém não queria me dar Gente, eu vou revelar aqui Eu nunca fui de filar Mas eu filava na prova de matemática Gente, pelo amor de Deus De química, de física Foi assim que eu consegui passar no ensino fundamental em matemática A penúltima Nunca passei trote Ouço sempre Eu já Uma vez eu li pro amigo Arstenia Maquiada com a cara assim, ó Blusha Que batom no olho Minha filha parecendo o demônio Liguei pra ele e falei O que foi isso? Teve morrendo de medo Ai, toda hora eu não passei trote Já também? Já, já fiz Já muitos Quem nunca fez aquele, né De colocar a companhia da vizinha E sai correndo Essa é a minha cara Eu amava fazer isso Eu sei que é pecado Mas eu amava E aquele trote do momento Que é aquele do cachorro Minha filha e minha mãe Quase um AVC Sim, o que foi o sucesso Não foi? Minha filha e minha mãe Chegou em casa Pela que se tremendo assim Na melha Pelo amor de Deus Deixar aquele cachorro Porque botei a toalha Tirei a foto assim Pô, em cima da cama Mãe, o cachorrinho A gente vai Aí leio pra voinha Voinha Ô meu Deus Não tem mãe Um cachorro doido não Que ele morre Minha mãe desesperada Não acredito que você Colocou o cachorro Não pra dentro de casa não Eu falei Mulher, relaxe Voltou até a prova A bichinha Voltou a prova Ela falou Eu vou ter uma venceira Eu vou morrer do coração E eu Mulher, relaxe É mentira Ela chegou em casa ainda Perda a vida comigo Pronto Ó a avó ali falando História Vamos aqui na avó Que a avó vai explicar melhor Foi bom Foi como Ela disse Eu estou dando banho Eu disse aonde Ela disse Na torneira Aí depois ela disse Mas não deu certo Eu botei na pia da cozinha Eu fiquei doida Meu Deus Você tá vendo aí Fez sucesso O último agora É É É que é a polêmica Das polêmicas Essa é a grande polêmica Na verdade, né Então vamos lá É Eu nunca Fiquei Com um ex De uma amiga minha Tchau Agora talarica existe Eu nunca Nunca quis ser assim Nunca Mas já fizeram comigo Muito Talaricagem Já Pequena Talaricagem é grande O que é talaricagem? Talaricagem é tipo assim É É, fica com a coisa de amiga Sabendo Eu pensei que talaricagem Era a gente que fala demais Alguém fala demais É Fifi Foqueiro, né Não É Bolcão É Tem vários Sei lá, minha gente É isso aí A gente tá aprendendo Até linguagens Novas linguagens Novas coisas Enfim, é isso meninas Adoramos receber vocês aqui Nosso programa Que pena que o tempo passa voando Mas quero agradecer demais Deixa aí o Instagram de vocês Pra quem ainda não segue Poder acompanhar Arroba Tamirosen Do underline Underline Pronto E a Amélia Zambelli Maravilhosa Grava com voinha Grava com cachorro Papagaio periquito Com todo mundo Viu, minha gente Que me sigam lá E me acompanhem Cheiro Show de bola Obrigado A menina Vamos continuar aqui Porque a gente vai terminar Com música daqui a pouquinho Mas antes, Deise Vamos simbora aqui Mostrar a nossa mesa Olha só Rapaz, tá chique Tudo perfeito Pros nossos convidados aqui A gente falou, falou Então tem comida No final também, né Então vamos começar Os agradecimentos Principalmente Por esse local Maravilhoso que a gente tá Então Exatamente Começando aqui Com o Nord Hotel Você que vai Passar férias Em João Pessoa Ou você que é daqui Quer tirar uma semana De descanso, gente Vem aqui pro Nord Hotel O Instagram deles Arroba Nord Hotels E tem também o site www.nordhotels.com.br E o telefone 3022-3900 Tem mais, né Deise? Tem sim Essa decoração aqui Como vocês podem ver Os detalhes aí Tudo muito bonito É tudo lá Da Minifestas Vou passar o Instagram Pra vocês Arroba Minifestas JP E o telefone é 83083 O DDD 99957 1293 Exatamente Exatamente Temos também aqui As nossas frutas Como o pessoal já mostrou É lá da Forte Frutos Que fica no Ceasa Instagram Arroba Forte Frutos Tem também o telefone 998251979 Fica ali na rua Presidente Ranieri Masili No Ceasa Tem também lanches, né Deise? Tem os lanches aqui Tudo isso aqui Maravilhoso De gostoso É lá da Cactus Bolos Então o Instagram É Arroba Cactus Bolos Oficial E temos o telefone aqui 8398880 0390 E se liga no endereço Aqui é a Avenida Josefa Taveira Lá em Mangabeira Que são dois endereços Número 88 E aqui em Manaíra Lá em Manaíra no caso Avenida João Câncio Número 422 Agora meu cinegrafista Foca aqui na maquiagem No cabelo de Deise Minha gente Olha só Isso é lá do conceito De beleza Que fica na Avenida João Câncio Da Silva Número 1755 No Crystal Center 2 Em Manaíra O Instagram Arroba DM Conceito de beleza E o telefone 99094080 Você quer ficar bonita E arrasar Procura lá as meninas Que estão prontas Para te atender E tem mais também Foi uma plástica Foi uma plástica Tem sim Temos também O agradecimento especial A Clínica Digital Ao pé Ao pé João Pessoa Tem várias unidades Aqui Na nossa capital Então se liga aí No Instagram Arroba Ao pé JP O telefone é 3226 1832 E fica localizado Na rua Nossa Senhora dos Navegantes Número 521 Tambaú Que foi a clínica Que nos atendeu E olha o meu look Também aqui E da Outlet Jeans A loja super conceitual Você é homem que gosta Na moda De se vestir melhor Procura lá O pessoal Que olha Tem a coleção Tá incrível Você ouviu O Instagram O Instagram O Instagram Fica na Avenida mostrar a gente que fica lá no cabo branco é a rua ali da localiza e assim o meu é lá da loja dica gente já falta a veira em manga beira cada peça mais linda do que a outra essa aqui é um conjuntinho maravilhoso que você fica super à vontade é um meio de mais acessórios também olha só que coisa linda inclusive a loja dica está vestindo paula na semana que vem ela vai tá toda trabalhada na dica também é isso aí meninas vamos agora para o outro lado vamos vamos terminar com música porque vinicius mente já tá ali olha entrando em contato nas redes sociais gente o estúdio é grande a gente tem que andar um pouquinho viu agradecer aqui nosso amigo vinícius que deu a honra aqui de muita música boa vinícius muito obrigado fala pra gente as novidades agora 2020 que é que vem por aí então esse ano né graças a deus não sei meu ep e 2020 também tem muitas novidades que eu vou ficar lançando o single e o meu novo single quero fazer é forró caramba vai mudar um pouco esse meu ep ele ele tá bem swingado né a gente fez uma pegada bem bem legal é um pouco de sofrência mas para cima e esse meu novo ep que eu vou gravar agora aliás novo single em 2020 verão eu já quero gravar em forró quero fazer uma coisa bem quero me dar essa oportunidade aí show de bola parcerias nova também o pessoal pode esperar com certeza é eu que vivo em busca né de novos parceiros inclusive queria agradecer a oportunidade aqui que tá com vocês hoje a gente agradece verdade aí parabéns as meninas tá e tamo junto aí segue lá o vinicius no arroba vinicius mente cantor e tem também o contato aparecendo aí no rodapé você quiser contratar aí faz formatura casamento 15 anos tudo né formatura casamento batizado até agora velório mas quem quiser também contratar quem sabe né a gente nunca sabe o dia da manhã é isso mesmo galera infelizmente desde acabou passou rápido primeiro né foi bom e semana que vem tem mais semana que vem inclusive você tá de folga vai curtir um pouquinho a praia porque paula tá aqui comigo na apresentação semana que vem o desafio é comigo rapaz vamos vamos assistir aí pra ver o que que vai acontecer de folga mesmo será que eu vou tá trabalhando vamos ver desde obrigado a semana que vem a parceria e obrigada você vinicius também foi uma delícia estar com vocês principalmente com esses internados maravilhosos que nos acompanham show de bola semana que vem próximo sábado tem mais rede beberão e a gente conta com a sua participação e vamos terminar de música com vinicius os mentes beijos galera valeu vamos dançar né outra vez procurando motivos pra gente brigar sentindo outro cheiro em camisa que eu ainda vou usar sem direito à resposta você já vem me acusando viu alguém no reflexo óculos que eu tava usando quem é essa pessoa que você tá falando deve ser o amante invisível que seu subconsciente tá criando mas pra mim já deu a partir de hoje me perdi